Detentos de Caratinga aprendem técnicas de plantação. Feira Livre terá que se adequar a exigências sanitárias, mas feirantes querem contrapartida da Prefeitura. Começa a Copa Distrital de Futebol em Caratinga. Essas e outras notícias você acompanha agora no Docton Acontece. Olá, estamos começando mais uma edição do Docton Acontece. Com a proposta de ocupar a mente e proporcionar uma nova experiência e futura profissão, detentos de Caratinga participam de curso de Olericultura. As atividades são voltadas para o cuidado e cultivo de plantações. Dez detentos participam do curso. Somente aqueles que têm bom comportamento fazem parte e saem das celas fechadas para aprender novas técnicas profissionais. Como vocês estão vendo eles aqui fora, isso é almejado por eles também. E a gente fica satisfeito em estar tirando eles para estar fazendo o curso, estar aprendendo. E esses presos são qualificados, a gente faz uma seleção para estar tirando os mesmos aqui para fora, para estar trabalhando e aprendendo os cursos, tendo um benefício, que todos ali almejam ter um benefício aqui na unidade prisional. O comportamento deles muda porque automaticamente, se não mudar, eles não saem para fora para trabalhar. Então isso traz para nós uma tranquilidade lá dentro, onde os outros detentos também querem fazer parte desse curso. Mas primeiro tem que ter a boa conduta. Tem as regras na casa aqui na unidade. Se cumprir, a gente vai dar oportunidade para eles. Se não cumprir, infelizmente, a gente vai estar trabalhando o mesmo, porque até então virão mais cursos e eles estão focados nisso também. Neste espaço, as algemas ficam assim, guardadas. São 1.200 metros de liberdade. Aqui eles aprendem a cuidar da terra e a plantar. Cada produto desse é repassado aos familiares dos detentos e doado às entidades de Caratinga. O curso tem duração de 40 horas. O gerente de produção do presídio, Luciano Melo, comenta que além de ser uma oportunidade de melhorar a condição de vida para os detentos, cada participante ganha redução da pena. Cada três dias de trabalho é menos um na pena. Ao final das aulas, os presos receberão o diploma. É gratificante para a gente, quando nós recebemos o convite do presídio, por parte do Luciano Melo, gerente de produção, para que acompanhássemos e dessemos assistência técnica ao pessoal que trabalha aqui com a gente, os detentos. A mente são os tratos culturais, o manejo de uma horta. E o diferencial nesse curso que nós estamos propondo a ele, nós estamos colocando para ele as técnicas de produção de composto orgânico. Vocês podem ver aqui, nós já estamos começando a fazer uma compostagem orgânica, trabalhando com resíduo molhado de cozinha, que seriam os restos da cozinha, depois do almoço, depois da janta. Também massa seca, que existe muito por aqui, que são os capins, que estão vendo ali fora também, eles estão rastelando ali, trabalhando com a massa seca e terra, e enriquecendo essa compostagem com adubo químico. E em Caratinga, um final de semana livre de acidentes graves na região, de acordo com o balanço apresentado pelo Corpo de Bombeiros. Eu estou ao lado do comandante Raimundo Dias, que vai falar para a gente sobre três atendimentos prestados pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga neste final de semana. Comandante, vamos começar falando da sexta-feira. Qual que foi o atendimento? Vocês socorreram a vítima de uma agressão? Nós atendemos várias ocorrências neste final de semana, mas a maioria nós chamamos aqui de atendimento clínico a pessoas com problemas de saúde. Mas de destaque aí nós atendemos, houve uma agressão com arma branca, ao jovem, ao menor, LCG, de 15 anos, ali próximo ao depósito, no bairro Santo Antônio, onde o mesmo sofreu essa agressão e o Corpo de Bombeiros foi solicitado, a presença do Corpo de Bombeiros, para fazer o socorro do mesmo. Ele foi conduzido aí ao pronto atendimento municipal aqui de Caratinga, com lesão leve na cabeça. Nesse mesmo dia, na sexta-feira, um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado e houve também um boletim de atendimento aqui dos bombeiros. Como foi? Também houve aí uma queda de motocicleta aqui no perímetro urbano de Caratinga, próximo ao depósito Água e Luz, onde o Marcos Vinícius Mendonça, de Oliveira, de 21 anos, ele perdeu o controle da moto, né, e sofrendo aí suspeita de fratura na perna direita. E no domingo, comandante? É, no domingo também houve aí uma agressão física, aonde o Emerson Cordeiro da Silva, de 32 anos, ele sofreu aí uma agarrafada na cabeça, esse fato aconteceu na rua José Carlos Pereira, aonde o Corpo de Bombeiros também foi solicitado e de pronto compareceu ao local para fazer o atendimento pré-hospitalar a essa vítima e conduziu mesmo até o pronto atendimento aqui de Caratinga. Muito obrigada pelo repasso das informações. Carolina Mendes para o Docton Acontece. E enquanto isso, a Polícia Rodoviária Federal de Caratinga registrou no último sábado duas ocorrências envolvendo condutores embriagados. De acordo com o inspetor Fernando César, tanto o motociclista quanto o condutor do Fiat Uno, do Rio de Janeiro, envolvidos nesses registros, apresentavam fortes sinais de embriaguez. Nós tivemos duas ocorrências por embriaguez no sábado, dois crimes de trânsito, uma ocorrência às 16h20 e outra às 19h30. Todas as duas ocorrências foram constatadas aí que eles excederam o consumo de bebida alcoólica. A primeira pessoa foi conduzida porque o limite excedeu em muito, o limite regulamentar, que é o mínimo de zero, o máximo de 0,10, ele foi constatado no etilônico com 0,93. E a outra ocorrência, a pessoa negou-se a realizar o teste, porém havia vários sinais de embriaguez, foi constatado isso, mediante o termo de constatação de embriaguez, filmagem, testemunhas, e tanto a primeira como a segunda vítima foram conduzidas pela delegacia por exceder o limite de álcool e o crime de trânsito caracterizado. Esse tipo de ocorrências é comum aqui na região? Olha, nós sempre flagramos motoristas dirigindo assim, a polícia tem intensificado a fiscalização, os testes de etilômetro, né, e os resultados têm vindo porque temos feito prisões constantemente como essas que foram feitas no sábado. Funcionando há quase cinco anos no antigo galpão do IBC, em Caratinga, a feira livre de hortifruti-grangeiros pode passar por algumas mudanças em sua estrutura. O Departamento de Fiscalização Sanitária quer que os feirantes se adequem às normas de segurança alimentar. A feira funciona todos os sábados no antigo galpão de café do IBC. Além de hortifruti-grangeiros, os feirantes vendem produtos à base de leite como queijo, pães e doces. Algumas barracas fazem a comercialização de aves. Bem próximo dali, carnes ficam expostas sem qualquer proteção e durante várias horas. Desde fevereiro, as condições sanitárias estão sendo avaliadas através do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. O serviço emite certificado de qualidade a empresas e empreendedores que se adequarem às exigências sanitárias vigentes e que também possuem qualidade e higiene em seu processo de produção. Diante desse serviço implantado e devidamente legitimado no município, nós temos a competência e a obrigatoriedade de fazer o acompanhamento de todo e qualquer produto oriundo da área rural para que se enquadre na agricultura familiar e que possam ser comercializados junto às feiras municipais, que é o caso aqui do Galpão do IBC. Ana Paula vende doces caseiros e produtos à base de leite. Segundo ela, a Prefeitura de Caratinga ainda está fazendo uma outra exigência, a contratação por parte dos feirantes de um nutricionista. Ele seria o responsável por catalogar os produtos e determinar a tabela nutricional. A gente vende muito pouco na feira para suprir, entendeu, as necessidades da gente e além disso, pagar essas coisas aí, como é que eu falo, que eles estão exigindo, entendeu? Como, por exemplo, eles estão exigindo nutricionista agora para a gente, coisa que nunca existiu, eles estão querendo agora. A gente pagar uma taxa para a Prefeitura para conceder o alvará, para organizar a feira, eu sou até a favor. Mas pagar nutricionista, veterinário, no caso do pessoal que mexe com produto animal, eu acho que não tem nada a ver não, porque é o produto in natura, caseiro, artesanal, do jeito que vem da roça. O pessoal vem na feira procurar esses produtos e não industrializado. Industrializado, eles vão no supermercado. Oswaldo Sabino é presidente da Associação dos Feirantes de Caratinga. Ele até concorda com as exigências, mas é precisa a contrapartida do município. Desde a sua inauguração há quase cinco anos, o local nunca passou por uma reforma. Eu não acho errado, não. Tudo bem. Mas a princípio que ela vem da condição de ir trabalhar. Que condições seriam essas? Olha, ter uma limpeza adequada aqui, lavar esse galpão uma vez por mês, pintar essas paredes, ter segurança, que a gente não tem, fechar as portas que está tudo aberto, maconheiro dormindo aqui dentro. A gente precisa de um monte de assistência aqui, que a gente está à deriva, não tem nenhuma. Quem faz as compras regularmente na feira livre acredita que se os preços forem repassados aos consumidores por causa do pagamento das taxas, o jeito será abandonar o local. Se repassar para o consumidor, nós vamos voltar para o mercadinho. Porque aí nós temos o mercadinho a semana toda, não teria essa necessidade da gente vir à feira. Outra preocupação das autoridades sanitárias de Caratinga está relacionada aos feirantes de outras cidades da região. Sem procedência garantida, eles seriam excluídos da feira. O município de Caratinga mesmo só produz banana, não produz hortaliça aqui na redondeza de Caratinga. É piedade que é o foco da verdura de folha. Então, se a gente cortar os feirantes de piedade, não vai ter verdura de folha na feira não. Proprietários que são oriundos de outras cidades têm que procurar a Secretaria Municipal de Saúde das suas cidades para fazer uma certificação do seu produto. E só isso não adianta. A partir do momento que ele faça essa certificação, tem que informar o Serviço de Inspeção Municipal de Caratinga para viabilizar esse processo de comercialização desses produtos. E no próximo bloco, você vai conferir como foi o passeio ciclístico realizado no último domingo. É bem rápido, não saia daí! Tá difícil essa luta todo dia, né? Tá na hora de virar o jogo, ter um curso superior. Seu sonho e o sonho dos seus pais. Lembra que sua professora dizia Menino, você pode perder tudo nessa vida, mas nunca vão tirar de você o que já aprendeu. Por isso, é preciso um bom currículo para conseguir aquele emprego e melhorar de vida. Então vá correndo fazer sua inscrição no vestibular da Docton. Não deixe de se preparar. O conhecimento transforma a vida. Alta qualidade em exames radiográficos, excelência no atendimento e o investimento constante em tecnologia de ponta. Essa é a Digital X. Somos uma clínica planejada para ser a extensão do consultório do seu dentista. Tratamento personalizado, auxiliando o seu dentista a fazer o melhor diagnóstico. Além de uma clínica moderna e dinâmica, você ainda conta com o cartão Fidelidade Digital X. Prático, ágil e ainda facilita o atendimento. O laboratório Santa Mônica tem a satisfação de apresentar mais um espaço de atendimento. Sua nova unidade Top Life. Orientamos nossas ações com uma oferta de exames laboratoriais da mais alta qualidade. Utilizando os mais modernos recursos tecnológicos à disposição atualmente. Temos uma equipe multiprofissional altamente qualificada e que tem sempre como princípio a humanização no atendimento e o uso de recursos tecnológicos atuais. Essa condição foi marcada em razão da nossa capacidade de incorporar os novos avanços tecnológicos e conhecimento científico ao longo desses 35 anos. Inovamos e ampliamos nossa estrutura física para melhor atendê-lo. Mais conforto e praticidade com estacionamento gratuito para os clientes. Tradição e inovação. Fazendo parte da vida de diferentes gerações. Muito obrigado a você que confia nesta total dedicação. Laboratório Santa Mônica. Mais que moderno. Humano. A Polícia Militar conduziu a Delegacia de Caratinga três suspeitos por tráfico de drogas na tarde do último sábado. Por meio de denúncias anônimas, os militares chegaram até o bairro Doutor Eduardo. Dentro da casa, Joeli Marques Ramos, de 25 anos, e Josimar Carlos da Silva, de 19, foram surpreendidos preparando os entorpecentes para uso. Durante a abordagem ao suspeito Josimar, foi encontrada no bolso da bermuda dele uma pequena pedra de substância esbranquiçada, que o autor disse ser cocaína. Havia também no mesmo bolso uma quantia de 413 reais e 25 centavos. De acordo com ele, o dinheiro era da mãe e afirmou ainda que ela, Eva Maria Evangelista da Silva, de 45 anos, teria dado este dinheiro para comprar cocaína. Durante as buscas, foi encontrado também, em um armário da cozinha, um tablete de maconha. Joeli explicou que era dele e que seria usuário de droga. Informou ainda que a droga teria sido comprada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Durante a averiguação na residência, os militares constataram que os três conduzidos estavam usando cocaína juntos. A Escola Infantil Pingo de Gente realizou neste domingo um passeio ciclístico em comemoração à Semana da Família. O momento foi uma oportunidade de reunir os alunos, pais e membros da escola. Acompanhados dos pais, os alunos da Escola Pingo de Gente se concentraram na Praça Cesar Alvim. O cureto da praça foi o ponto escolhido para os últimos ajustes nas bicicletas. A maioria das crianças ainda utiliza as rodinhas de apoio. Outras vão mesmo de carona no banquinho. A diretora acredita que o evento aproxima a família dos alunos à Escola Pingo de Gente. O objetivo nosso é unir mais as famílias, conscientizar todo mundo como é importante ter um lar harmonioso, sem brigas, sem conflitos. A família é a base de tudo. Sem família a gente não consegue nada nessa vida. Ronaldo trouxe a filha Emily para, juntos de toda a família, pedalarem pelas ruas do centro da cidade. Para ele, este momento demonstra a preocupação da escola com a família. É bom para a criança, estar sempre em contato com outras crianças, com outras famílias. Isso é bom. Muito bom. Unir mais a família com a escola. Isso, unir mais. Toda vez que tem alguma coisa nesse sentido, a gente tem que participar. O passeio saiu da Praça Cesar Alvim, passou pela Avenida Benedito Valadares e Praça Getúlio Vargas. Por onde os ciclistas passavam, o trânsito era impedido pela polícia militar. As bicicletas prosseguiram pela Avenida Olegário Maciel até chegar à sede da Escola Pingo de Gente. No local foi feito o sorteio de uma bicicleta. Durante a Semana da Família, os pais e alunos puderam participar de brincadeiras e gincanas. A escola precisa muito da família perto também, né? A escola sozinha não consegue fazer nada. Que domingo bonito e ensolarado para as famílias que participaram deste evento. E por falar em sol, como será que está a previsão do tempo para esta terça-feira? Em Caratinga, o sol aparece com algumas nuvens. Não chove. A máxima prevista para Caratinga é de 31 graus e a mínima 16. Em Santa Bárbara, máxima de 28 e mínima de 14 graus. Em Iapim, os termômetros podem alcançar 30 graus e mínima de 15. E em Governador Valadares, máxima de 31. E mínima de 19 graus. Nós vamos para o rápido intervalo, mas daqui a pouco você vai ver como foi o início da Copa Distrital em Caratinga. Voltamos já! Você sabia que para atender as demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora. Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso! O Laboratório Santa Mônica tem a satisfação de apresentar mais um espaço de atendimento, sua nova unidade Top Life. Orientamos nossas ações com uma oferta de exames laboratoriais da mais alta qualidade, utilizando os mais modernos recursos tecnológicos à disposição atualmente. Temos uma equipe multiprofissional altamente qualificada e que tem sempre como princípio a humanização no atendimento e o uso de recursos tecnológicos atuais. Essa condição foi marcada em razão da nossa capacidade de incorporar os novos avanços tecnológicos e conhecimento científico ao longo desses 35 anos. Inovamos e ampliamos nossa estrutura física para melhor atendê-lo. Mais conforto e praticidade com estacionamento gratuito para os clientes. Tradição e inovação, fazendo parte da vida de diferentes gerações. Muito obrigado a você que confia nesta total dedicação. Laboratório Santa Mônica. Mais que moderno, humano. Essa rede vai surpreender você! O americano sistema de ensino está sendo implementado como um conjunto colégios que integram a rede de ensino Docton nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. SIC, Pingo de Gente e Centro Educacional Construindo. Proposta Pedagógica Moderna. Projetos de incentivo ao esporte, cultura e arte. Completa infraestrutura. Faça você essa conexão com o sucesso. Matrículas abertas. Um grande projeto voluntário reúne todos os anos quase 40 mil pessoas em todo o país em favor de entidades filantrópicas. Coordenado pelo sistema OSENG, Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, o Dia de Cooperar também foi realizado neste sábado em Caratinga. Somente das três agências Cicobi de Caratinga, 200 funcionários voluntários participaram do Dia de Cooperar. A Praça Cesar Alvim reuniu pessoas dispostas a ajudar quem mais necessita. Em 2012, o Dia de Cooperar esteve presente em 231 municípios e atendeu 269 mil pessoas. Acho que quanto mais a gente puder divulgar o trabalho e trazer mais pessoas para incorporar esse trabalho e divulgar o trabalho voluntário, com certeza a vida será mais suave, o sofrimento das pessoas com mais necessidades serão mais suavizados. Então é importante a gente estar divulgando, criando a forma onde toda a cidade onde nós estamos inseridos, nós temos feito um trabalho em prol das instituições que atende as pessoas e necessidades especiais. O trabalho é feito em parceria com as entidades assistenciais. arrecadando donativos e realizando ações sociais dentro das próprias instituições. Principalmente nesse período, as três cooperativas fizeram um trabalho de forma a ter dividido, ajudando a vender as cartelas de ajuda à APAI. Eu acabei de encontrar com o presidente Zé Aldo Prado, só esse evento do Bingão da APAI conseguiu arrecadar para ela líquidos 60 mil reais. Então isso é muito importante, algo que vai ajudar a suavizar as dificuldades da APAI de Caratinga. O projeto voluntário teve a participação das próprias entidades beneficiadas, como a APAI e o Núcleo do Câncer. Quem passou pela barraca da instituição recebeu dicas de prevenção dos diversos tipos da doença. Colaborar é o principal, é prevenir, a gente está falando o tempo todo da doença, não aquela coisa maçante, mas tentando explicar que é melhor você prevenir do que remediar. Você diagnosticar a doença precocemente, do que já em grau avançado. E começou neste domingo o mais importante torneio de clubes de futebol dos distritos de Caratinga. A Copa Distrital 2013 reúne nove equipes. Nos próximos dois meses, a bola promete ser o principal lazer na zona rural da cidade. As equipes foram distribuídas em grupos de três times cada. A Copa Distrital conta com a participação de nove clubes titulares. Os times também entram em campo na categoria aspirantes. A previsão é que o torneio dure dois meses. Até a grande final, no dia 24 de novembro, serão disputadas 58 partidas. As fases finais da Copa Distrital serão decididas em partidas únicas. Até para dar um número de jogos maior, a gente fez um regulamento classificando oito equipes, então apenas um clube vai ser eliminado nessa primeira fase. E depois esses oito classificados vão para o que a gente chama de confrontos de mata-mata, ainda na fase de quarta de final jogando nos distritos. E aqueles que se classificarem entre os quatro melhores vão para a fase final, já na sede do município. A Prefeitura de Caratinga dará o apoio técnico e fará o pagamento dos árbitros de todas as partidas. Os jogos acontecem nos distritos e córregos de Caratinga. Para os participantes do torneio, a Copa Distrital é o campeonato de futebol mais aguardado entre os moradores da zona rural. É um campeonato que é muito disputado, é um campeonato que dá mais oportunidade para o distrito, você não precisa ficar correndo atrás de muitos jogadores de fora, isso ajuda demais a comunidade. E a distrital é o maior, para a gente, é o maior divertimento, assim, campeonato, torcida, o pessoal do distrito, tanto faz quem joga bola, quem não joga, isso é o maior importante para nós. A distrital é vazia para a turma, isso aí é a diversão e a galera toda animada. E como é que o time se preparou para esse campeonato? Na verdade, nós temos uma base bem legal já, nós buscamos alguns jogadores para interar o nosso time, e nós temos um time até de acordo para brincar legal. Hoje todos os distritos gostam de participar e ficam aguardando esse momento, então a gente ficou muito satisfeito de poder proporcionar, através da Prefeitura, esse momento de lazer, de integração e até mesmo de incentivo ao esporte para todos eles, já que a gente sabe que o esporte hoje é fundamental para um complemento de toda uma vida. E já que estamos só no começo da semana, este é um bom dia para conhecermos as oportunidades de emprego disponíveis no Cine de Caratinga. Há vagas de chapista de lanchonete, técnico agrícola e auxiliar de laboratório de análises clínicas. E o Dr. Acontece chega ao fim. Se você perdeu ou quer rever alguma matéria, basta acessar o site www.caratingaacontece.com.br ou assistir a este telejornal em nossos horários alternativos, de 10 horas da noite e 7 horas da manhã do dia seguinte. Para falar com a nossa equipe, sugerir matérias, fazer alguma reclamação, entre em contato conosco pelos telefones 3322-6247 ou 3322-6228. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho